Fala galera, beleza? Desombro aqui no bagulho, bora continuar a saga aqui. No vídeo anterior eu tinha parado aqui, porém eu cheguei a gravar um vídeo, gravar um novo gameplay e caí, que é essa batalha aqui e liberou esse novo capítulo aqui. Porém deu problema no áudio, então vou ter que gravar de novo esse aqui com vocês, por isso que esse aqui já tá liberado, beleza? Vambora lá, bora fazer de novo essa luta aqui. Por trás da máscara, dois guerreiros inigualáveis. Vamos lá, a máscara. Os ninjas tomam uma posição. Vamos lá pra esse capítulo aqui. Joga o episódio até o fim. Joga apenas esse evento, isso aí. Vamos lá. Aqui tem um garoto que sonha se tornar líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Unzumaki Naruto. E seu corpo do Minha Raposa de Nove Caldas. A besta que havia atacado na aldeia. Mas com a sua grande força de vontade, ele foi capaz de criar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o Mundo Ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki, estava em busca das novas vistas, incluindo a Nove Caldas. Declarou guerra contra o Mundo Ninja, a tição das brasas de um grande conflito. A tição das brasas de um grande conflito. O maluco, o bagulho ficou louco na guerra, viu isso? Tá maluco. Olha o trio, hein? Olha o trio, hein? Olha o trio, hein? Olha o trio, hein? Altas mortes nessa guerra aí, hein? Meiji mesmo foi pro saco nessa guerra, hein? A voz do Obito é foda demais, hein? A voz do Obito é foda demais, hein? A voz do Obito é foda demais, hein? Aqui do Obito é foda demais, tem tudo aí? O mundo está fazendo o final do mundo. A gente está fazendo o mundo do mundo. A gente está fazendo o mundo. A gente está fazendo o mundo. Vamos descobrir quem está por trás dessa máscara. No mundo tem uma esperança. Não precisa de um herói. Que voz top, parceiro, você é louco. Você é a voz do Madara, né mano? A voz do Madara, é, a voz do Madara mesmo. Ficaria em mito até a voz do Madara, você tá maluco. Takara ura! E o Naruto, você é a voz do Madara. O Naruto, eu vou com o modo fogo. Bora. Caraca, que porra é essa meu parceiro? Eu quero lutar, mas... Ah, tem que vir aqui. Galera, sabe como eu já tinha jogado? Primeiro foi só o filme, hein? Vamos lutar então, né velho? E aí E aí E aí Bora Aquele é o seu inimigo era batalha Então Tomou uma bolona aí Bora, Gai Bora, Gai Sai fora, rapaz da máscara Toma aí, ó Bolinha Guei uma máscara de bronze da Ambo, boa Cacaxão, Jota o Chidorinha Chidorinha, Chidorinha pegou Calma aí, Obito Obito Pergaminho de ouro, boa Churiken de vento, caralho Muito acertar, pegou Toma um morrão aí, ó Raposakurama Hazen Churiken Planetário da Biju Top Hazen Churiken Biju Sawa Caralho, da hora, hein Você é louco, Churiken de bronze Legal Dá um voadora nele lá, Gai Um voadora nele ali Se o cara não acertou uma voadora, Gai Calma aí, Tobe Vamos ver esse bagulho aí, ó Você vai ver que serve isso não O verdinho serve pra quê? Deixar mais lento, se não me engano Esse aqui serve pra quê? Só um boom boat Caralho, agora eu sei lá Caralho 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 aqui, né Cacaxão, dá um estourão nele Vamos combate aqui Vamos combate aqui Pegou A gente vai usar o especial nele pra finalizar com o especial Vamos lá Calma aí, Cacaxi Pegou 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 Vamos junto, Kurama Vou te derrotar Ele vai acabar com essa aqui Temer Pegou Chegou Já será pro Tobe Tá maluco Nadinha do Inibigo com uma técnica secreta Já era Mat Fraser Brother Beleza O trio venceu Sem chance pro Tobe Com esse trio aí mano Naruto, Kakashão E Gai Vamos ver a revelação, revelação do século aí, hein? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Kakashi imitando aí, Kakashi, como sempre, sempre dá aquela mitada, né, Kakashi? O Kagebunshin? Tomou uma... caiu de... que eixo no chão, Kakashi? Não vem! Víciutama! Víciutama! Mudana. Bacana! Víciutama! O Kagebunshin! Ó o Kakashi imitando! O Kakashi é foda, vende? Ou o Kakashi, me... Me acusou a minha, com o espaço que está se ligando! Kakashi! Quem está?! Dabira! As caras estão ficando até sem voz em pintar esse japonês, como é que os caras conseguem dar esses gritos ai mano? Os japonês estão dando uns gritão cabulosos, você é louco! O caralho, maluco! Você é louco, parceiro! Não pode ser real! É ele mesmo! OMAIWA! Óbito! É isso aí galera, próximo episódio a gente vai fazer esse aqui ó, Garotos na Guerra, velho, Garotos na Guerra, beleza? Campo de batalha dos garotos, a gente vai contar a história do óbvio que eu tô vendo aqui, quando finalizar esse aqui ó, acho que deve ser um foguinho, quando finalizar esse capítulo aqui né, vai pro do Taka Voa novamente, sabe se eles vão imitando com os xaringãs aí, beleza, valeu, curtir o vídeo, deixa o like pra nós aí, compartilha com os amigos, valeu galera, falou! Obrigado!